O Castelo do Ruca O Ruca estava a brincar aos castelos e dragões com o Riscas e o Ursinho. Cuidado, Ursinho! Está um dragão na cama! Não, Riscas! Fica! Tu é que és o dragão! Só que o Riscas não queria brincar. Precisamos de um dragão. Mãe, viste o Riscas? Não, não vi. Riscas, seu gato tonto! Estás a esconder-te? Parecia que a Rosita se estava a divertir. O Ruca decidiu ir ver o que ela estava a fazer. Sand para a boneca. Não, Ruca! Rosita brinca com o soldado. Mas eu preciso de um soldado para salvar o ursinho do dragão. Não! Soldado com fome! Então, meninos, podem partilhar os brinquedos. Descubram uma forma de brincarem juntos. As caixas deram uma ótima ideia ao Ruca. Mãe, podemos usar estas caixas para construir um castelo? Claro! Desde que tu e a Rosita partilhem e brinquem sem discussões. Está bem! Queres vingar comigo, Rosita? Às bonecas? Não! Às bonecas não! Às dragões! O Ruca ficou triste. Ele não queria assustar a sua irmãzinha. Está tudo bem, Rosita. Toma! O soldado vai proteger-te do dragão assustador. O Ruca vai ser o dragão e estas caixas vão ser o nosso castelo. Queres ser a Princesa Rosita? Princesa Rosita! E eu serei o príncipe. Mas primeiro temos que construir o nosso castelo. Rosita é princesa! Rosita é princesa! Rosita é princesa! Ruca? Sim! Cucu! Como está a correr a construção do castelo? Acho que precisamos das janelas. Podes ajudar-nos? Claro! Vou buscar as tesouras. Volte já! Vamos ver! Já sei Ahá Rosita quer vermelho O Ruka partilhou os marcadores com a Rosita Em pouco tempo, as caixas começaram a parecer-se com um verdadeiro castelo Muito bem Ups! Acho que está alguém preso dentro do castelo Agora que o castelo estava pronto, o Ruka decidiu que tinha de se parecer mais com um príncipe Vou procurar roupas de príncipe Muito bem E tu, Rosita? Vamos procurar algo digno de uma princesa para ti? Sim! Sou o príncipe Ruka e este é o meu castelo O Ruka sentia-se um verdadeiro príncipe Rosita, princesa bonita Agora sim, estavam prontos para brincarem aos castelos O dragão não vai conseguir entrar no nosso castelo, princesa Rosita Onde é que ele estará agora? Ruka, dragão ali embaixo Está dormindo mesmo em frente à porta Não podemos sair Dragando o minhoco Já sei o que fazer Desculpe, está a tapar a porta Adeus 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 Olha, o dragão acordou Anda, Riscas, tenta entrar no castelo O Riscas não estava a ser um dragão muito bom Dragão a dormir Rosita, precisamos encontrar um dragão que não esteja sempre a dormir E se forem dois dragões, cuspidores de fogo e fazedores de cócegas em crianças? Ruka, socorro Para, dragão Liberta a princesa Oh não, é o corajoso príncipe Não, dragão, vai-te embora Sim, agora somos nós que vos vamos fazer cócegas O príncipe Ruka e a princesa Rosita divertiram-se muito a brincar juntos no seu castelo E a perseguir dragões todo dia O príncipe Ruka e a princesa 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 O príncipe Ruka e a princesa